Essas lonas aqui, a maioria, esses eixos randon, esses eixos de carreta também, eu tenho um macetezinho aqui para montar. A lona nova, ela vem com uma parte mais fina e uma parte mais grossa, dá para perceber aqui? Essa parte mais fina é na parte que vai ficar fixa no patinho e a parte mais grossa é onde vai ficar na parte móvel do patinho. Como eu vou saber qual é a parte fixa do patinho e qual é a parte móvel do patinho? Simples, onde que vier essa argolinha aqui é onde vai pegar a mola. O patinho vai fazer esse movimento aqui, subir e a mola vai retornar a ele. Então essa parte é a móvel e essa parte é a fina, é a fixa. Fino, fixo, grosso, móvel.